O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer! Jürgen Klinsmann é um ex-futebolista e treinador alemão de futebol radicado nos Estados Unidos. É considerado por muitos especialistas um dos maiores atacantes da história do futebol alemão. Jogou como atacante, e graças a sua habilidade em marcar gols e a sua habilidade técnica no geral conjuntada a seu vigor físico, logo recebeu o apelido de bombardeiro dourado, tanque alemão e cataclismo. A família de Klinsmann, que é evangélica protestante assim como ele, administra uma padaria no subúrbio de Gopingen, em Stuttgart, e consequentemente ele é carinhosamente citado como o filho do padeiro. Klinsmann, curiosamente, possui diploma na profissão e, às vésperas da Copa de 94, gravou um comercial encomendado pelo sindicato da categoria na Alemanha, onde promovia o WM Brot, pão da Copa do Mundo. Sua imagem trouxe grande sucesso ao produto. Diferentemente de alguns dos mais célebres atacantes alemães quando começou a jogar profissionalmente, caracterizados pela força, peso e alta estatura, casos de Klaus Fischer, Horst Rubesch e Rudi Voller, Klinsmann comportava-se como um centroavante refinado e rápido, movimentando-se no ataque, ajudando na defesa e finalizando como poucos. Um dos maiores ex-jogadores alemães consagrou-se na seleção alemã, muito por conta de uma particularidade de sua carreira. Ganhou mais títulos por ela do que nos clubes em que jogou. Enquanto capitão, levantou a taça da Euro 96 e também foi campeão mundial em 90, desta vez Lothar Matalz era o capitão da Mannschaft. Klinsmann foi introduzido pela primeira vez ao futebol com 8 anos de idade, jogando em todas as posições em sua juventude, incluindo a de goleiro, em um time infantil da pequena cidade da padaria de sua família. Aficionado pelo esporte, continuou a jogar no time mesmo após a mudança familiar para a cidade de Stuttgart, o garoto viaja 60 quilômetros todos os dias só para jogar. O problema foi resolvido quando um time de sua nova cidade lhe ofereceu a primeira chance profissional, o Stuttgartner Kikers. Klinsmann ficou no Kikers, um time da segunda divisão, até oitenta. A temporada 83-84 foi a sua melhor pela equipe, marcando 19 gols em 35 partidas, embora o time tenha ficado longe da zona de acesso. Em compensação, o rival e mais prestigioso Stuttgart, da divisão de elite do campeonato alemão ocidental, a Bundesliga, que conquistara naquela mesma temporada, enxergou no clube vizinho uma revelação e adquiriu. Centro-avante alto, de excelente cabeceio e velocidade e mobilidade em comuns, não demorou para chamar a atenção. Em três anos, Klinsmann chegou à seleção da Alemanha Ocidental. Na temporada de 87-88, atingiu seu melhor momento no clube, faturando a artilharia da Bundes. Na seguinte, o time foi vice-campeão da Copa da UEFA, perdendo a decisão para o Nápoles de Diego Maradona. A carreira de Klinsmann decolou de vez, mesmo não conquistando títulos no Stuttgart, seus gols atraíram a atenção da Internationale. O time de Milão havia sido campeão italiano na temporada 88-89 com dois compatriotas no elenco, Lothar Matthaus e Andrés Bremen, e decidiu contratá-lo. Com eles dois, Klinsmann formou o trio Chukruti, da Inter. Ao fim da temporada 91-92, o trio alemão dispersou-se da Inter. O destino de Klinsmann foi o Mônaco. No time do Principado, teve uma excelente temporada da estreia, foram 20 gols em 39 jogos na Ligue 1 de 92-93. Klinsmann mudou novamente de Ares, sendo a grande contratação do Tottenham Spur para a temporada inglesa de 94-95. Em sua primeira temporada no Spurs, ele não desapontou, o time sim. Já veterano, Klinsmann não resistiu à oferta da principal equipe de seu país natal. Ao final daquela temporada, acertou com o Bayern Munique, onde estava seu amigo Matthaus e jogadores base da seleção alemã. Klinsmann não via mais o Bayern como um bom lugar e voltou à Itália, agora como jogador da Sampdoria. No clube de Gênova, ficou apenas a metade inicial da temporada e não deixou tantas marcas. Na janela de transferência de inverno, acertou voltar ao Tottenham. Seus 9 gols nas 18 partidas ajudaram bastante a equipe londrina, que estava bastante ameaçada de rebaixamento. Klinsmann, à altura com 34 anos, pôde aposentar-se dignamente, o que o fez ao final daquela temporada 97-98, quando realizou-se a Copa de 98. Em 2003, chegou a fazer uma breve volta aos gramados, realizando oito partidas e marcando cinco vezes pelo Orange County Blue Stars, dos Estados Unidos, onde passou a morar desde então. Klinsmann debutou pela então Alemanha Ocidental em 87, em um a uma contra o Brasil. No ano seguinte, após sua excelente temporada 87-88 pelo Stuttgart, fez parte do grupo que disputou em casa a Euro 88, onde marcou na primeira fase, contra a Dinamarca. A Mannschaft parou nas semifinais, eliminada pelos Países Baixos, futuros campeões ponto também nas semifinais. Os germânicos caíram nas Olimpíadas de 88, para o Brasil, nos pênaltis, mas ficaram com o bronze em vitória sobre a Itália. Veio a Copa de 90, onde disputou o Mundial da Itália. Marcou três vezes na vitoriosa campanha, um deles de grande importância, na revanche contra os Países Baixos nas oitavas de final e, à semelhança da final da Copa de 74, os germânicos venceram por 2 a 1. Na final, cavou a expulsão do argentino Pedro Monzon, fazendo os combalidos adversários jogarem com um a menos. O título na Copa foi o primeiro da carreira de Klinsmann. Na Euro 96, foi a grande liderança da Alemanha, desfalcada de seu agora desafeto Matthaus. Assim como na Copa de 90, marcou três vezes e ficou em branco na final, mas terminou campeão. Klinsmann deixou o Mundial da França em 98 aposentado, como um dos poucos jogadores a se salvarem na campanha que terminou de forma decepcionante, deixando no torneio outra obra de arte, o gol contra os Estados Unidos, matando a bola no peito e emendando um voleio. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores atacantes da história do futebol alemão, seguem algumas de suas conquistas. Títulos Pela Inter de Milão Supercopa da Itália, 89 Copa da UEFA, 90-91 Pelo Bayern de Munique Bundesliga, 96-97 Copa da UEFA, 95-96 Pela Seleção Alemã Jogos Olímpicos, bronze em 88 US Cup, 93 Copa do Mundo FIFA, 90 Eurocopa, 96 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.